Estamos de volta no oferecimento de Universidade Fevale, conhecimento para inovar o mundo, Peperoni, Pizzi, Burger, Sebratel, Global como internet, Gaúcha como você, e Locfer, fechaduras e acessórios. Abraço, Moacir, estamos fechadinho contigo, Moacir. Eu tenho aqui uma mensagem, a gente estava falando antes do começo do programa sobre as boates, veja, olha aqui, o Fonseca já se animou, né? O Fonseca lembrou da sauna, debaixo da escada, e ele fez mais dois comentários aqui, o Union vai ter um novo modelo de negócios, pense que será um flat. E ainda diz assim, por isso que o Lula não quis ir à Estância, foi só ter o Leopoldo, que achou dessa mão. Achei brilhante. Ah, tá bem. E temos ainda a mensagem do Edu Bowerman lá de Estância Velha. A boate mais famosa do final dos anos 70 e início dos anos 80 foi a Cantum, em Estância Velha. A Cantum, esquecemos da Cantum. Som, boxe-som, aos sábados à noite. Tinha duas pistas de dança, uma discoteca, botou entre... Discoteca, né? Entre aço aqui. Discoteca. E outra de samba, sambão. Abraço a todos, abraço do... A Sociedade de Ofeu tinha uma boate também, né? Ofeu também tinha, eu não lembro o nome. Quando o samba era samba, né? O Fonseca está na audiência, vou pedir para ele pesquisar o nome da bote do Atiradores. Tá bem. O Fonseca deve lembrar disso, né? É, se lembrar, Fonseca manda aí para o Rodrigo para que ele te abençoe. É da tua época, por favor, contribui. A famosa Arizona. A Arizona. Contribui com a gente aqui. Mas eu fiz uma provocação no primeiro bloco, a respeito... Da foto. Ô, Tobias. É. Tu não respondeu se tu é favor ou contra a condenação, a prisão, a partir da condenação de segunda instância. Sou contra. Vai até onde esse trânsito julgado? Até o trânsito julgado de última instância. Mas recurso especial e recurso extraordinário conta junto. Conta junto. Isso são anos. São anos. Por isso mesmo que... Mas nem ninguém mais vai preso nesse país. Não. Muda-se a lei, é isso? Não, não. Se mantém a lei. Não, devemos mudar a lei. Não, se mantém a lei, se mantém tudo como está. O que não pode acontecer, Rodrigo, é a gente condenar por ilação. A gente condenar por achismo, por convicção. Mas em segunda instância não é isso, meu querido. Não, não, não. São três desembargadores que vão avaliar o processo que veio da... Que não são menos que um ministro. Que não são menos que um ministro. Muitos deles a gente vê que são melhores que os ministros que a gente tem lá. Muitos deles, claro. Pela nossa convicção, o juiz deve aplicar não a convicção dele, sim a aplicação da lei. Então, para mim, sim, deve haver a prisão após trânsito julgado. Em alguns casos, a prisão tem que ser, sim, antecipada pela ordem pública. Isso está determinado no artigo 312 do Código Penal. E várias outras questões que devem ser pensadas antes de soltar uma pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser presa, que não vai ser presa até o final do julgamento. Não. Existem condições para que ela seja presa. Existem atenuantes para que ela não seja presa. Ou a sua pena seja diminuída. Não tem. O que eu gosto é do Tobias cantando, mas ele é bom falando de política e direito também. Com essa foto aí para nós, Pedro, por favor. Que lugar é esse aí, Tobias Falcão? Não conheço. Algum palpite, Fernando Martini? Não. Está difícil. Deixa aí, Crúmena. Não faço a melhor ideia. Tá, mas aí eu preciso te dizer que quase te mordeu, viu? É? Quase. Não é, Mauro? Quase mordeu ele. É que essa fachada aí, ela está tapada. Ela também está tapada há alguns anos. Ah, mais de 50. Antigo cinema, Carlos Gomes, é isso? Cine e teatro, Carlos Gomes. Conhece esse? Cine e teatro, Carlos Gomes. Estava lá o cartaz da frente, não tinha percebido. E ficava onde tu te deixa? Na Pedro Adelos, né? Pois é, que tu não é dessa época. Tu é um cara jovem. É? Não, teu vizinho. É, meu vizinho ali. Foi, depois, logo depois de ser Carlos Gomes, foi Sayonara. Sayonara. Na Lima e Silva, do lado do teu prédio. Hoje, uma imobiliária está lá. Que foi comandado, seu início ao fim, pela família Blankenheim, Mauro. Sim, sim. Volta para nós aqui. Meu avô foi o fundador, né? 1920, alguma coisa. Felipe Blankenheim? Meu avô. Era teu avô. Eu encontrei, recentemente, fazendo uma pesquisa, procurando alguma informação da Casa da Lira, eu encontrei informações num jornal de Porto Alegre, que dava todas as importações e exportações da época, datado, eu não vou recordar exatamente, mas guardei isso, em 1904 ou em 1905, uma lista de instrumentos musicais, com o nome lá do seu Felipe, com dois P's. Antônio Joaquim. Blanken. Isso. Porque foi dito, naquele momento, que o nosso maestro Ditch, Samuel Ditch, que foi logo para a Casa da Lira, que depois, melhor, Lira, que hoje está a Ariadne morando lá, que ele tinha sido dono da primeira loja dos instrumentos musicais de Novo Hamburgo. Talvez tenha se colocado assim, porque o seu Felipe não era apenas instrumentos musicais. Não, tinha tudo lá. Exatamente. Foi um bazar geral. Um carro e furo. Mas foi, com certeza, se não o primeiro, o dos primeiros. Os instrumentos musicais eu já contei aqui, certa ocasião. Anterior, em 1920, 1905, eu estou falando. Os instrumentos musicais, o vô começou a dar aula de todos eles, né? Sopro, cordas, teclado, tudo, para gerar demanda de alunos, né? E não tinha compra. Então, ele começou a dar aula, o pessoal vinha de cima, a cavalo e tal. E tocava no próprio cinema, ele... Isso depois, né? Lá em 1920, foi inaugurado o Carlos Lopes, por ali. E aí era cinema mudo. E aí a música tocava à frente da tela. E eles iam adequando, assim, o ritmo da música ao timing da cena. Não vinha partitura, não? Não, acho que não. Vinha a partitura deles mesmo, mas a maioria tocava de ouvido. De ouvido. Você viu quanta história bonita que ele nasceu no Vambúrgo, né? Estou aprendendo, realmente. E em 1907, no ano de emancipação no Vambúrgo. Emancipação. Como é que está a nossa sociedade ginástica para esse ano aí? O vermelho e branco é esse? O vermelho e branco foi um sucesso, né? Já estamos pensando em 2019, vermelho e branco. Agora, o foco é o baile de aniversários, 124 anos. Hoje, inclusive, já tivemos mais uma reunião lá. E esporte. Agora tem o Mercosul de vôlei e, na sequência, em junho, basquete. Você terminou o de... Punho vó, agora é fim de semana retrasado ali, sábado e domingo. Foi o Internacional de Punho vó. Como está a previsão da construção de um difícil garagem, presidente? Bom, ainda é um sonho. Não está encavetado, mas ainda é um sonho. Porque é uma demanda grande de recursos para... As pessoas cada vez mais vão participar de clubes, porque é perigoso fazer qualquer coisa na rua, né? A gente tem o sentimento... É, hoje é difícil. Tem associado que fala. Se a sociedade não tiver onde colocar o carro dele, ele não vai aparecer. E onde é que seria o estacionamento? Tem um projeto já assim, né? Mais exatamente em cima da bocha. Sabe aquele pavilhão da bocha? Que dá de frente para o ginásio. Ele pegaria a bocha toda e encostaria lá no ginásio. Aquela porta do fundo lá. Onde tem uma saída para a BR ali, para a colateral da BR? É, lá no outro... Tem uma saída, sim. Tem uma saída. O nível desse projeto ali da garagem seria na BR. Entraria pela BR, cinco andares de garagem. Seria uma bela estrutura. 600 blocos, no mínimo. A gente tinha projetado 300, 320, alguma coisa assim. Mas é uma bela estrutura. É. Hoje cabe em pãs, cabe bem menos ali ao redor do campo. Hoje ali ao redor do campo dá uns 150. A gente tem autonomia. Nós alugamos recentemente do João Carlos aquele estacionamento. É, mas na 25, lá dá 130 caros lá. Está atendendo bem. É ali onde tem o treinamento de... Tinha, da Valdeireza ali, sabe? Ela saiu dali e o clube colocou ali para o estacionamento. Que é um grande ganho. É um grande ganho. E era uma reivindicação do associado para liberar a pista das caminhadas lá, que virou estacionamento, com trânsito e o associado já não suportava mais as coisas. Então, a gente deu esse conforto aí para o associado agora. Presidente, o departamento cultural da ginástica fechou? Não existe mais? Não existe. Não existe? Está estruturado com a vice-presidência Mariela. E já para esse ano já tem uma série de eventos aí culturais para dar uma ativada, porque ele esteve meio parado em alguns anos. Tem algumas coisas que são cíclicas, não é? É, que não é fácil. A biblioteca, quantos anos a ginástica? A biblioteca que é de novo, agora está com um projeto bacana, um espaço bom. A biblioteca esteve quase para ser desativada, mas a gente pensou muito bem. O atirador tem um espaço lindíssimo, um material riquíssimo. Está desativado, nós estávamos noando os livros. É um dia a dia, não é? Desativado porque hoje o jovem não... O jovem não está afeito a leitura, pegar um livro lá, uma revista, então a gente achou que estava vazio. Mas não dá para fechar para a gente. Não, não. Vamos manter. Porque entre os 12 mil deve ter ainda uns 50 que querem pegar um bom livro e ler. E um dos projetos é incentivar, puxar de volta esse associado aí, o jovem mesmo, para ele voltar a frequentar. Sugere para a sua diretora de cultura lá, montar um grupo de teatro lá dentro. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Esses 12 mil também deve ter uns 500 que gostam de teatro, gostariam de fazer. Tem aquele palco maravilhoso da sede social, salão social, que dá para fazer essa estimatividade. A ideia é ótima. Ainda mais que o Novo Mundo está sem teatro ainda. Até julho nós estamos sem teatro. E vocês lá parece que cobram um caro o aluguel. A gente andou dando uma olhada para apresentar a Grita Gato lá e ficou inviável. Saia Justa, bicho. Deixei o presidente de Saia Justa. Mas tu não conversou com o Marcos, pessoalmente? Não, não. Não conversou com o gestor. O Marcos, ele tem que... Muito fácil negociar com o Marcos. Procurei a viabilizar as coisas. Exatamente, exatamente. Aliás, que vem muito próximo de fazer um grande evento lá para apoiar as reformas da nossa Vale TV. O Marcos, parceirão, sempre. Não tem projeto que a gente leva para eles, que eles não analisam com muito carinho, que não tem um jeito de fazer com eles. Eu acho maravilhoso. Eu acho que vale a pena a sua conversa bem mais próxima. Não, mas eu fui pelos trâmites normais. Claro, claro. Mas é porque daí é isso. Eu sou absolutamente contra o QI. Não é QI, é um bom projeto. Ah, é o jornalista tal. Nos meus tempos de NH, eu recebia muito presentinho. Sim. Porque eu assinava uma coluna social. E eu sempre mandava a minha secretária devolver. Eu ia jantar em um restaurante e as pessoas não queriam cobrar. Eu disse, não, eu quero pagar o jantar, porque se um dia eu tiver que dizer que a comida estava ruim, eu vou ter liberdade de dizer. Então, eu costumo não. Eu ligo, faço exatamente os trâmites legais. Liguei para o ginásio, perguntei. É tanto. A gente não tem esse recurso. Mas o caminho é o gestor. E eu tenho certeza, se eu ligar para o Marcos, ele vai dizer, não, vamos negociar. É isso, mas é porque a quantidade de gente levando qualquer tipo de coisa o tempo todo. O povo pergunta, onde está Fernando Marco? O Fernando Marco está falando comigo aqui no Face agora, nesse momento. Está indo para Campo Bom. Ele disse assim, se possível, agenda a estação dia 18 de abril para a doutora Cláudia Petri e eu. Assumo, semana de combate à alienação parental. Agendar. Fernando Marco, que é um especialista nesse tema. Está indo para Campo Bom. Me ligou antes do programa. Sabe que ele é um Marco na história de novembro. É um Marco. Inclusive, a distância do Marco. Inclusive, o jingle da campanha dele tinha uma jogada dessas. Olha aqui, o nosso amigo Fonseca está dizendo, Deja, que a vagão não é, não é, não é não. Não, o vagão é a Aliança, Fonseca. O Aliança. A vagão, o arte de vagão é do Aliança. Não era embarcação. O atirador. Não tinha uma embarcação. Tinha uma embarcação em algum lugar. Embarcação não é do 19 de julho. É do 19, eu acho. Acho que é do 19. Tem impressão que é assim. Tem impressão que é assim. Muito bem. Vamos encaminhar para o nosso ponto final. É isso, Pedro. Já? O Grêmio já está ganhando, Pedro. Como é que está a Grêmio e a Avenida aí? Tu que é um torcedor? O Pedro não vai entrar. O mas do Avenida, desde sempre. Deixa eu fazer minha paranomasia final. O Pedro é torcedor do periquito, desde sempre. Pois então. A gente espera que o Avenida não seja uma avenida para o Grêmio. Mais uma. O cara me disse, brincando, né? Passei duas, passei em dez minutos por duas avenidas no último domingo. Foi um horror aqui. Mas não, meus caras, não para de jogar isso. Eu achei lindíssimo. Deja aí, Grêmio, meu irmão. Teu ponto final. Vamos encaminhando, então. Por favor. O ponto final eu vou ter que... Não, a gente tem um vídeo para olhar antes. Não é, Pedro? Corta o Deja. Deixa a vida. A Bruna deixou ele prontinho no ponto para a gente aí. Tá aí? Tem um vídeo aí. Ajuda lá o Pedro, Alex. É um árbitro. Vem que pasta, tá? Não seria um árbitro de vídeo? Por favor, posta para nós aí. Vamos, roda aí. Não tem áudio, né, Alex? Vou deixar nós olhando aqui. Ah, que masquietagem. Essas, umas três daquelas tombadinhas. Como é que chama elas? É, não sei, mas essa é a boneca. Ah, que masquieta. Betoneira. A betoneira, né? É caminhão betoneira, né? Betoneira. Olha só isso aí, ó. O cara, estou muito ansioso por isso, cara. Opa! Um rosto rasqueira. Teremos um espaço bruninho, ó. Novidades aí, ó. Assim era o administrativo. Olha aí. A TV está muito de parabéns, Rodrigo. Vocês são... Isso é só um resumo em breve, tá? Vai ver só. Olha ali, ó. Está ficando assim, ó. E aqui em cima o que vai ser, Rodrigo? Havia espaço administrativo. Não, e aqui? Aqui vai continuar esse estúdio. Vai continuar esse estúdio também. Vai continuar esse estúdio. Mas para gravações, né, Deirde? Todos os ao vivo serão lá embaixo. Os ao vivo lá embaixo. Sete cenários, sete estúdios. E maravilha, né? Com acessibilidade, né? Com acessibilidade. A nossa estrada hoje aqui é complicada. Nós que somos grandes com problema de joelho... Eu estou devendo com uma dezena de queridos amigos. Que eu fico constrangente de convidados. Geraldão, Geraldo Raul. Um cara que adora debater. É um participante, quanto mais, do nosso problema. Está sempre na nossa audiência também. O nosso diretor da Comur. O meu chapéu vai ficar magoado. O meu chapéu vai ficar magoado com o goloé. Vamos. É mosquito também, não. O nosso camelo. É aquele. Era aquele. O que foi? O primeiro do PSDB na eleição para a vereança, deixa. Não é Vlad? Cadeirante, não. PSDB. Vlad do PP, nada. Vlad do PP, não sei. Puxa vida. Fiquei mal agora aqui. Fiquei mal. Meu Deus, está aqui na ponta linda. Já teve conosco aqui, né, Alex? Vocês ajudaram a receber o Gabriel Feiten, né? Cadeirante também. Uma história é linda. O cara que, olha, onde tem palestra dele, eu vou atrás para olhar e não me canso de ouvir a história dele, que é um incentivo, que é um belo evento. Cadeirante, não acha, não é possível. Quantos estúdios vão ter lá embaixo? Sete. Sete? Sete. Está pronto para essa... O pessoal não sabe nem o que vamos fazer depois. O pessoal não sabe nem o que vamos fazer. a Feira do Livro, que eu tive o prazer e o privilégio de ser o convidado para ser o patrono da Feira. Amanhã, à noite, às 19h30, é a cerimônia de abertura. No Imbé, então, Feira do Livro e a festa de Páscoa no mesmo ambiente. Joel Grosso, Deus. Joel Grosso. Joel, vejo que o meu coração deu tamanho para ti, querido amigo, um grande, um grande cara. O meu ponto final, vai também um convite antes de ir para Imbé, faço o convite que amanhã, à noite, todos estejam lá no Share, inclusive, essa bancada, Share Pub. Vou estar lá tocando, fazendo uma música para os meus amigos, meus parceiros. Mauro Blanco vai tocar contigo? Mas é convidado. Mauro, por favor. Share Pub. Ele fica ali, eu não sei bem o nome de alguma, mas todo mundo conhece o Share Pub. Na frente de Santa Catarina. Ah, sim, sim, sim. É um bar sensacional, né? Tem piano, maravilhoso. Não conhece, tem que conhecer, mano. Eu frequento um pouco. É, está super convidado. Vai ter um violãozinho, um pianinho para a gente fazer um som junto, então vai ser bonito. Inclusive, a audiência está convidada a partir das 21 horas, chope, dose dupla, até as 22. E sai daqui às 22, que maldade é essa? É, mas a gente reserva. Faz uma promulgação às 22 e 30, lá para o pessoal da bancada. Mas antes, abre às 18 horas o bar. Tá, mas... Não, né? Eu quero que vocês façam um aquecimento lá. Não pode ser sério, é perfeito. Tobias, eu faltei alguns programas. Aquela tua provocação dos X, rendeu ou não? Não rendeu nada. Nada. Não veio um X para mim. Mas se o cara começa a falar mal dos caras, Danilo, não. Eu parei, eu parei, porque ninguém deu sequência. Eu pedi, Rodrigão, vamos instituir, vamos fazer. Não veio. O dia do X, né? O dia do X. Ele veio aqui, Mauro. Reclamou do X. Xingou que não foi. Eu pedi um X super gosto. Ah, é verdade. Todo mundo referenciava o X, provou e ficou decepcionado. Foi decepcionado. Daí ele disse, pessoal de X, mandem para mim para mostrar que eu estou errado. Não veio. Quem vai mudar? Mas ninguém vai mudar. Tá, Mauro, eu te digo o seguinte, espere daí, por conta própria, eu fui no X na esquina da minha casa. Sensacional. Eu acho que um dos melhores X que eu comi na vida. Inclusive, gourmet é muito bom. É uma boca brava, ele está morrendo de medo que o cara deu um pau. Mauro Blankenheim, obrigado pela presença. Tu vem uma vez por mês, realmente, prometeu para nós. No primeiro ou no último, né? Pois é, agora foi o último, né? Mas a gente fala X o tempo todo, né? Como é que criticar o Moro por dizer Massachusetts? É. Sim. Se a gente falar X... Mauro, seja honesto com a nossa audiência. Tu é professor de inglês, Mauro Blankenheim. Eu fui, eu fui. Não, tu é. O inglês não sai de ti. Quanto tempo tu passou nos Estados Unidos? Eu fui de um aluno no grupo 100. Conta tudo. Não aprendi nada porque eu não ganhei na aula. O problema era tu, não era ele. É verdade. Te lembra o horário? Tu e o alemão aquele, né? Tu te lembra o horário? O alemão, como é o nome do alemão? O alemão aqui é difícil. O Ludwig. O Ludwig? É. Não era o Beethoven, né? Não, não era o Beethoven. O Ludwig é do... E o é o Ludwig? Não que o professor não fosse bom. O Ludwig. Mas a aula era às 15 para 7 da manhã. 15 para 7. Ah, eu morando lá na Santa Alcona. O Ludwig, dá para dizer a última ainda ou não? Dá, dá. O Ludwig um dia disse para mim, provocou a minha internação imediata numa clínica de repouso em Porto Alegre. Ele disse assim, esse teu curso de inglês é uma merda, desculpe, e a tua agência também é muito ruim. Tu sabe daquilo que é do Ludwig? O printer mania, além de ser mais do Luís Camões. O Ludwig tem, inclusive, um guirô de agência ali, assim, grande de Ludwig. Ele deve estar enganado, não. Não sei. Aquele alemão é muito doido, eu adoro ele, sou fã dele. Muito bem. Cuidado. Cuidado. E a agência do maior depois virou uma das 5 maiores do grande. Não é maluco? Vamos deixar isso bem, claro. 6. 6. Um das 5 maiores doces do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Como diria a minha avó, a palestra é. E a gente tem a honra de ter aqui com a gente nessa bancada. Presidente Fernando Martini, grande prazer te receber aqui. Agradeço também. Espaço é nosso, nossa comunidade. A sociedade de Nascimento tem estreitos laços com a nossa Vale TV. A gente fica muito feliz sempre que a gente pode falar um pouquinho dessa instituição da nossa cidade. A gente fala muito demais das coisas que acontecem aqui. Torcemos e trabalhamos para que Novo Hamburgo seja o lugar cada vez melhor para a gente viver. construir nossas vidas, cuidar nossas famílias, ser muito feliz. E a sociedade ginástica é um desses lugares. Está aberta. O que é o ponto final, pode ser? O ponto final, sim, foi ter aprendido um pouco mais da história de Novo Hamburgo aí, pelas fotos. E uma grata surpresa, aparecer a nossa antiga sede, um prédio maravilhoso aí. O que está recebendo, nesse período, mostras maravilhosas de arte? Está lindíssimo, claro, reduzido o espaço do que era, antigamente, enfim. Mas o frontão está lá, lindo e maravilhoso. A gente fica por aqui, vamos lá olhar o jogo do Grêmio agora, ver o finalzinho desse primeiro tempo. E voltamos amanhã às 21 horas, ao vivo, com vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho